Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuassu Web. O programa Espaço Aberto dessa quinta-feira, 21 de fevereiro, será com o professor Romulo Santarém e o professor Rafael Faustino. Sejam bem-vindos, pessoas. Bom, eles são da Escola de Futebol Grêmio Porto Alegrense Núcleo Itaipuassu e eles vão participar com seus alunos da Nova Arena, na rua 55 em Itaipuassu, na quadra 232, lote 8, que é uma novidade, vai ser inaugurada nesse sábado. Professor Romulo, o próximo jogo na inauguração da Arena Bia Soccer, nesse sábado 23 de fevereiro, o que você espera desse evento? Fala um pouco dessa novidade. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. E a Arena Bia Soccer vai ser uma nova oportunidade, né, dos moradores de Itaipuassu para a gente estar ampliando nosso atendimento aí para essa garotada. E vão ter alguns jogos internos, né, Arena Barroco e Arena 34 e a Escola do Padoano também. Bom, você vai dar aulas também na Arena Bia Soccer ou vai ser só para jogos e competições? Não, é que fique bem claro aí, né, essa questão. A gente está ampliando, né, para os coisas desse espaço na Arena Bia Soccer para ampliar o nosso atendimento. Os treinos lá acontecerão em dias diferentes do Barroco e da Arena 34. E qual a faixa etária que você atende na Escola de Futebol do Grêmio Porto Alegrense, Núcleo Itaipuassu? É, de 5 a 15 anos, né. Aí o menino que tem 4 anos também a gente está atendendo, né, a gente pede para fazer uma aula experimental e vai até os 15 anos de idade. Bom, professor, o senhor já teve na sua escola, né, alunos que estão seguindo carreira. Fale um pouquinho sobre eles. É, a gente tem alguns alunos, né, que já está em um nível mais alto, né, de alto rendimento. Tem o Gabriel, que em março agora ele está retornando ao Grêmio, né, para a terceira etapa. A gente tem o Rian, que hoje encontra-se na categoria de base do Botafogo. Tem o Léo, que está no futsal do Vasco da Gama. Tudo isso a gente teve a oportunidade de ajudar um pouco essa garotada no crescimento. Bom, e quais os projetos, né, da Escolinha para 2019? É, esse ano a gente tem uma nova competição aí para participar também, que é a Cambuinhas Cup, né, que será realizada lá em Cambuinhas, com algumas equipes que a gente não está acostumado a jogar. A gente está tentando fazer o máximo aí, um planejamento de treino bacana, para a gente poder representar bem a nossa equipe. Bom, então deixa o endereço aqui, né, da Arena também e do seu contato lá da tua Escolinha, né? É, é a Arena Biersóquia, né, que fica na Rua 55, sentido Serra, entre a 41 e a 42. Temos também a Arena 34, que fica na Rua 34, com Rua 4, e a Arena Barroco, que fica em frente à Igreja Universal, tá? Lembrando que essas três unidades, elas funcionam em dias e horários diferentes, tá? Barroco, a gente geralmente atende a garotada ali do Barroco para o recanto. Na Arena 34, da Avenida 1, a Rua 32, a Rua 1, e agora a Arena Biersóquia está 50 em diante, para 60, 70, 80. Isso tudo a gente procurou para facilitar o atendimento, né, tentar melhorar, porque às vezes a gente tem uma procura grande de alunos da Rua 120, 128, só que acaba que o nosso transporte ainda em fase de melhoria, acaba atrapalhando um pouco esse deslocamento. Então agora a gente está com esse novo projeto aí, né, de tentar atender melhor essa garotada da Rua 70, 60, em diante. Legal, né? E o professor Rafael? O professor Rafael ajuda você lá bastante, não é isso? Fala aí um pouquinho, professor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade aí. Eu estou com o professor Romo, né, já tem meio ano mais ou menos, cheguei pedindo uma oportunidade para ele, para poder trabalhar, porque eu já trabalhava com futebol, estava um pouco afastado da função, e venho aprendendo bastante com ele, com o professor Vitor. Agora está chegando o professor Marcos agora, para poder nos ajudar nesse novo espaço que nós vamos inaugurar sábado agora. Então está sendo uma coisa muito positiva para mim profissionalmente, né? Eu estou aprendendo bastante com relação aos treinos, com as crianças, vendo a evolução deles, como eles estão se saindo nas competições, nos treinamentos, né? Está sendo muito positivo, e acredito que isso seja positivo também para os pais, né? E a gente convida quem não faz parte ainda do nosso projeto para que venha conhecer, faça aula experimental, e venha fazer parte dessa família, que é o Grêmio ali, né? Que venham compor conosco, né? Tanto os treinos quanto os jogos, e fazer parte dessa... e fazer parte do campeonato que está para vir, que é a Copa Cambonhas, né? Então a gente tinha... Tínhamos um time... Tínhamos times bons, né? Na Copa Litorânea, né? Alguns foram desfeitos, então nós estamos procurando novos talentos para poder integrar essas equipes, né? Muitos puderam de categoria, então a gente está querendo compor novas equipes para poder disputar essa competição aí. E se Deus quiser, a gente sair com a mesma quantidade de troféus ou mais ainda do que na Litorânea, né? Bom, professor, já que a entrevista chegou ao final, deixe as suas conclusões finais, por favor. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Mais uma vez, né? O convite de vocês, essa parceria nossa aí com a TVI é um sucesso, né? Gostaria de agradecer também os pais, né? Que acreditam no nosso projeto, confiam, né? Que a gente trabalha com um bem mais precioso deles, que são os filhos, e a gente vem cada dia mais superando, tentando melhorar. Gostaria de agradecer, né? A todos os nossos professores, estagiários, professor Rafael, professor Vitor, que já vem com a gente também há bastante tempo. Agora a gente tem o estagiário Marcos também, que vem para compor o grupo de professores. E eu também gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, né? A TVI, a MV Vidros, a Plamed, a Brandão, o Curso Fisque, a Detetizadora FC, o Colégio Pinheiro de Anatásio, o Wagner da Desenhar, a Tia Mery, né? Transporte, a Tia Karen, que é transporte também. A todo esse pessoal aí das empresas que acreditam e confiam no nosso trabalho. Tá legal? Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Você aí também que tem sua criança, né? Que gosta de futebol, vai lá na Arena Biosoccer, né? Nesse sábado, 23 de fevereiro. Começa às 8 horas. Aí você vai assistir e vai ver se você quer participar ou não. Se você quiser, entre em contato com o professor Romulo, né? E o professor Rafael. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Vocês aí também que é compositor, artista plástico, músico, tem algum talento escondidinho aí? Vem pra cá pra TVI com a Sul. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.